Fala rapaziada, antes do vídeo eu quero falar pra vocês sobre a Trig, mano, é o seguinte A Trig trouxe pra gente aí os cartões oficiais da Comic Con, mano Em parceria com a DC, tem cartões do Super Homem, do Batman e também da Mulher Maravilha, mano Se você quer um cartão personalizado muito top pra você ter desconto na Comic Con, essa é a hora Peça já o seu, o link tá aqui na descrição Vocês tão vendo que tá lindo demais isso tudo, mano Enquanto a rapaziada passa aqui também, todo mundo, o negócio tá louco Mas é o seguinte, não vacila, o link da Trig tá aqui na descrição Clica lá, já pede seu cartão, tem desconto nas lojas da Comic Con também, mano Vai tá aqui embaixo todas as lojas direitinho pra você ter descontos, promoções Então não vacila, mano, vai tá demais Eu vou tá por lá, e você, vai também? Espero por você lá, hein Então, um abraço e bora pro vídeo E aí, Clashers, beleza? Abrindo Clash na área mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje eu vou ensinar pra vocês como vocês vão conseguir Emote grátis, gemas grátis, ouro grátis e baú grátis Eu não tô mentindo, e não é qualquer baú São alguns dos melhores baús do jogo Tudo, 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 tudo Somente assistindo as finais da Clash Royale League Diretamente no Japão, e é claro, com narração em português Quer saber como vai fazer? Quer saber como conseguir tudo isso? Então se liga só, aqui no canal Bruna Clash Fala rapaziada, então é o seguinte Vou falar pra vocês tudo, tudo, tudo Que vocês precisam saber Pra vocês poderem ganhar aí Esses baús, as gemas, o ouro Emote, tudo Na faixa, rapaziada É uma nova era, isso mesmo A gente sabe aí que muita coisa aconteceu Muitas mudanças que tiveram no Clash Royale Mas, igual a isso, nunca Igual a isso, nunca Eu tô aqui no México Trazendo pra vocês a narração em português Da Clash Royale League Rapaziada, eu tô aqui com o Decão Com o Artubão pra trazer pra vocês as suas novidades E é claro, narrar toda a final em português pra vocês É hoje, é hoje Eu tô gravando agora pela manhã E é hoje à noite, mano No Brasil vai ser meia-noite do Brasil, cara Não percam, mano É animal, tá muito legal Eu assisti, tá lindo E vou dar um spoiler pra vocês Vai ter tropa Entrando na arena Gigantesca E quebrando tudo, rapaziada Quebrando tudo Mano, o sol tá ajudando aqui Tá piorando, às vezes tá melhorando Mas é isso Eu tô gravando dentro de um quarto de hotel, né Bom, vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer Vocês vão entrar primeiramente No seu YouTube Vão entrar aqui no YouTube No canal do Clash Royale Brasil O link tá aqui na descrição Pra vocês poderem já saber como fazer Vai entrar aqui Primeiro link que aparecer aqui, ó Próximas transmissões ao vivo Você vai clicar aqui Em próximas transmissões ao vivo Vai aparecer essa transmissão ao vivo Que já é o esquenta da live Nesse link vai rolar a live Já tem 170 pessoas Tem o Paulo O Kerlon O Alana O Black O Paulo Rodrigues Ricardo Rocha O Paulo Casemiro O Bezerra Leite A galera toda O Rui Marinho Tá todo mundo já aqui Naqueles quenta Trocando ideia e tal Pedindo pra trocar carga E o caramba Bom Mas o que eu quero mostrar pra vocês hoje É o seguinte, rapaziada Como conseguir Essas gemas Esse ouro Esses baús Esse remonte grátis Cara, vai ser o seguinte Durante a transmissão Eu, o Deco e o Artube Vamos finalizar pra vocês Pessoal Tá chegando a hora Olha o drop Drop é como a gente vai chamar Esses regalos Esses presentes Que vão aparecer No meio da live Do nada pra vocês E vocês vão precisar Estar atentos Vão precisar Estar na live E atentos Pra poder clicar E pegar O que a gente Falar que vai aparecer pra vocês Pode ser ouro Pode ser baú Pode ser gemas Pode ser o que for Rapaziada Mas eu digo pra vocês Vai ter bastante Tá Só Só vou adiantar isso daí Bom É o seguinte Primeira coisa que você precisa fazer Quando você entrou pela primeira vez aqui Nesse link que eu vou deixar na descrição É clicar aqui em ganhar itens Tá vendo esse botão? Ganhar itens É um botão que não existe no Youtube O Youtube Fez A Google fez exatamente Pro Clash Royale Tá divulgando É patrocinadora Tá animal Eles criaram esse botão Exatamente Pra mostrar pra vocês Como ganhar os itens Você vai clicar aqui Clicou em ganhar itens Pela primeira vez Vai aparecer essa informação Aqui ó Conecte seu Supercell ID Para assistir a live da CRL E com mais chances Com chances De ganhar algumas premiações Alguns presentes Vai aparecer isso E o que você vai precisar fazer agora É o que eu vou ensinar Passo a passo pra vocês Pra que vocês possam Clicar no botão E ganhar tudo o que a gente falar Que vai estar disponível pra vocês Clica aqui em conectar ID Supercell Clicou em conectar ID Supercell Ele vai pra uma outra tela Essa tela aqui ó Que vai mostrar E é como se fosse a tela de início Quando você vai mudar O Supercell ID Então cara Não vacila Vem aqui E coloca o seu e-mail Para o Supercell ID Lembrando que eles não vão ter acesso A sua conta do jogo Eles vão apenas Saber Se você está assistindo Ou se você assistiu Está linkado com a Supercell ID No Youtube É isso Não vão ter acesso a nada Fiquem tranquilos Então vocês vão colocar O seu e-mail aqui Eu vou colocar o meu Porque eu também quero ganhar Apesar de estar narrando Eu vou estar com o celular do lado lá Só clicando também Meu amigo Porque eu também quero baús Quero ouro Quero gemas Vai ter tudo isso Então coloca o seu e-mail Aqui agora Assim como eu vou fazer Prontinho rapaziada Já coloquei aqui O meu Supercell ID E agora Apareceu pra colocar um código O código vai chegar pra você Pelo seu e-mail É a mesma coisa De logar uma conta No Supercell ID Vou colocar o código aqui Dá ok E vocês vão ver O que vai acontecer É isso Já conectei Já coloquei meu e-mail Já coloquei minha senha Que mandaram pro meu e-mail E aí Aparece dessa forma aqui Quer vincular a sua conta Ao Google Supercell ID Ao Google Pra que eles possam entender Que você está assistindo A live E que você É você realmente Lá do jogo Então Você vai colocar aqui Confirmar Coloca confirmar E pronto Ele volta pra tela Do YouTube E falando O ID Supercell Foi conectado Assista a live Da CRL Para chance De ganhar drops De pegar drops Então Você já está linkado E a diferença bacana É que agora Você vai ver aqui No lugar ali De pegue Ganhe itens Pegue itens Aparece conectado Com um vezinho De confirmado Ou seja Esse botão Já está habilitado Para que eu possa Ganhar Essas premiações Então No momento que eu falar Para vocês Olha galera Vai sair aí na tela Para vocês Gemas Aí você vai clicar Aqui correndo Nesse botão E vai resgatar As suas gemas Vai clicar ali Para resgatar O seu baú Para resgatar O seu ouro Olha que legal Cara Nunca visto Antes Isso no YouTube Muito bacana Então Então Eu já estou conectado Já estou pronto Para receber Os presentes Que a Supercell O Clash Royale Vão me dar Durante a live Eu já vou deixar Até aqui O meu like Já dado Claro Se você estiver aí Também Já deixa o seu like Já tem mais de 10 mil likes Aqui É claro Então Não percam Essa chance Cara Vai ser algo Inédito Animal E eu falo para vocês A estrutura Está linda O lugar Está maravilhoso E cara Eu Já fui até para Londres Narrei a final De Londres De Londres Fiquei Entusiasmado Fiquei alucinado Com o que eu vi No ensaio de ontem Cara Animal Então Não perca essa chance Vai lá Assiste Começa a meia noite É horário ruim É horário ruim Mas Se você puder Cara Assista Assiste como você puder Sente Entre lá Assista Acompanhe Porque é muito importante E você vai ganhar Coisas que nunca ganhou Por assistir uma live E ainda Vê quem vai ganhar A final Mundial Com o brasileiro E vamos todos torcer Para a Vivo Kate Então é isso Rapaziada Essa foi a dica Que eu dei para vocês Espero que isso tudo Funcione E que vocês Consigam aí Ganhar Esses presentes Que vocês Tanto querem Beleza Então é isso Essa foi a dica Do Bruno Clash Estou aqui no México E logo mais Eu volto Com mais informações Vai ter mais Novidades Vai ter mais Coisa boa Beleza Então é isso Galera Tamo junto É nóis Não esqueça Deixa o seu like Nesse vídeo Se inscreve no canal E é claro Avise para todo mundo Mande esse vídeo Para todo mundo Para que vocês Possam saber Como ganhar Os presentes Tamo junto Galera É nóis Um abraço Põe